O Universo em evolução, células, inteligências, larvas em pulcão, nas transparências. Cada ser na luta, progresso invisível, viver nessa partura, imóvel e imóvel. Dando o processo para a descendência da evolução da vida, sem ter consciência. O Universo em evolução, células em inteligência, larvas em pulcão, nas transparências. Cada ser vivo na luta, progresso invisível, viver nessa partura, imóvel e imóvel. Dando o processo para as descendências da evolução da vida, sem ter consciência. Céculos e séculos vão passando, ser humano, ser humano, ser humano, ser humano. Céculos e séculos vão passando, e a vida vai modificando. Cada ser na terra, com seus próprios deveres, as suas porcaria. Música Legenda Adriana Zanotto